Música Chegou a época mais divertida do ano, o Carnaval. Na Ilha Terceira, a festa ganha ainda mais expressão com as tradicionais danças e bailhinhos. Dos dias de Carnaval Dão esta cor que emprestamos Da alegria que nunca é igual Como é costume, a Vitec não vai deixá-lo perder esta grande manifestação de teatro popular. Oh, mar, oh, mar, oh, mar Oh, Sofia Oh, Sofia, porra, tanta água Vocês são de muita água Assista em direto do Teatro Angrense em Angra do Heroísmo no dia 10 de Fevereiro, a partir das 19h e nos dias 11, 12 e 13 com início previsto às 17h O Carnaval da Terceira é na Vitec, o canal da sua preferência. Sabemos que não podemos agradar a todos que aqui estão Mas é só para lhes informar que todos os anos é assim A gente vai começar e só paramos é no fim O Carnaval da Terceira é na Vitec O Carnaval da Terceira é na Vitec O Carnaval da Terceira é na Vitec